Mais de 100 caminhões de gás foram impedidos de entrar no centro de destroca de botijões. É um protesto de revendedores porque de maio pra cá já foram mais de 30% de reajuste. E eles dizem que até então não repassaram pro consumidor. A parização nós fez por causa do aumento abusivo do governo federal e a Petrobras, subiu o gás, 30% de aumento. Nós achamos fazer a parização pra mostrar pro consumidor que nós precisamos passar o 30%. Se nós não passamos o dinheiro, nós vamos sair do mercado. Mas agora, com o oitavo aumento, o botijão de gás deve passar a custar de 80 a 90 reais. E diante de tanto reajuste, só resta pro consumidor uma alternativa, economizar. Mas como fazer isso? Foi por isso que nós viemos aqui à casa do Pedro. Ele é um chefe de cozinha e, claro, usa gás todos os dias. Então, ele vai dar dicas valiosas pra gente cozinhar em menos tempo e aproveitar melhor o gás de cozinha que a gente tem em casa. Pedro começa pelos grãos de feijão, de bico. Com as dicas, o tempo de cozimento de 40 minutos cai pra 20. A gente tem que hidratar ele primeiro, que é chamado de colocar ele de molho ou remolho. Pra tirar as impurezas e hidratar o feijão. Quando você deixa no mínimo 12 horas, ele vai inchar o feijão e vai reduzir a 50% a quantidade de cozimento na panela de pressão. Ah, nesse tempo de calor, eles devem ficar de molho na geladeira. Agora, é a vez dos legumes cortados menores e aproveitando a água para o cozimento. Você vai pegar as verduras, separar por cores. Então, a cor que tiver mais coloração, você vai deixar pra cozinhar por último. E a que tiver menos coloração, você cozinha primeiro. Panelas tampadas também faz gastar menos gás. O ovo é um exemplo, feito em poucos minutos. Isso vale pra todos os alimentos. Correntes de ar, de janelas, portas diminuem a intensidade da chama e aumentam o consumo. Por isso, devem sempre ser fechadas, principalmente aquelas que ficam na direção do fogo. E atenção, panelas com crosta de carvão e outras sujeiras do lado de fora e também os fogões antigos podem fazer gastar mais gás. Ela vai demorar a aquecer e você vai gastar mais gás também. Isso é muito importante. Sempre manter a panela mais limpa, sem carbonização. Tem produtos que no mercado você consegue tirar a carbonização da panela e ela vai reduzir o seu tempo de cozimento também. que ela vai ter mais contato com o fogo. Vale seguir as dicas e torcer para que o protesto de hoje tenha algum efeito positivo. O gás tinha que custar 60 reais pro consumidor. Tem jeito de fazer 60 reais. Tira os impostos, faz tudo. Se o governo ajudar a gente, tá ajudando o revendor, tá ajudando o consumidor geral.